Alisson Nunes, o filho do Ali Boa noite Chico, tudo bem? Oi Alisson Chico, é o seguinte Eu fui A vida inteira um Apreciador e Consumidor Yamaha Hoje Não podemos mais contar Com essa empresa Da maneira que contávamos Porque eles faziam motos que duravam E tinha Um bom senso Nessas questões Eu penso com 45 anos de idade Eu vejo que Fabricar uma moto Como uma R15 Não tem nexo Se fabricar Para quem é usuário de MT e R E as R's Eu acho que você tem que Fabricar a moto Para cima de 600 cilindradas 500 cilindradas Que é o público que vai utilizar Para passeio Um cara que Vai fazer entrega na rua Vai trabalhar na rua Com a moto Ele precisa de conforto Tanto que muitos colegas Utilizavam intruders Que era um moto Que era um moto mais confortável Para pilotar Menos visada para roubo Ainda mais em São Paulo É meio inviável Esse é só um relato Que eu queria dizer E o outro fato é Se você ainda está com a Royal Como é que está Meu cunhado É um É um Utilizador da Royal Uma das primeiras Vinda para o Brasil A dele é importada ainda Uma Classic 500 E eu penso em Pegar uma Continental GT Ainda é válido? Diz aí meu querido Um abraço Um beijo Alisson Eu estou Normal com as Royal Tudo tranquilo Sem problemas Sem problemas mesmo Gosto para caramba Do motor 650 Tem uma Interceptor E adoro a Continental GT Agora é uma moto Com a posição um pouco mais Para diversão Recomendo Recomendo Eu adoro as minhas Royal Em relação a Yamaha Cara perdeu muita qualidade Hoje eu estava ouvindo Meu irmão Marcão Falar Fazer uma crítica A Yamaha Acabou Yamaha Acabou Aqui no Brasil Tem gente que ainda defende Que briga Briga comigo Porque eu estou falando mal Da Yamaha Porque diz que eu não ganhei Biscoito da Yamaha Eu não faço nem questão De ganhar biscoito Dessa desgraça Porque eu Gente Eu indiquei Eu tenho 6 anos de canal Pelo menos 5 anos Eu só indiquei Moto e Yamaha Era quase que unanimidade A pessoa Já sabia até Sempre indiquei Yamaha Sempre indiquei Yamaha Porque sinônimo De robustez Eu não digo nem de Qualidade de acabamento Essas coisas assim Mas robustez Você sabe que você vai comprar Uma moto e Yamaha A moto não vai quebrar Não tem mais isso Qualquer moto e Yamaha Que você comprar Os caras de 2020 Para cá Eles diminuíram Mudaram fornecedores Isso eu estou garantindo A vocês Quem é proprietário De Yamaha Comprada de 2020 Para cá E teve Yamaha Antes de 2020 Sabe do que eu estou falando Eles mudaram fornecedores Na época da pandemia Mudaram os fornecedores Diminuíram a quantidade A qualidade Dos produtos A borracha Hoje é vagabunda Se você ver Um retentor De bengala De uma lander Não é mesmo De um retentor De uma lander De 2019 Para baixo Não é a mesma coisa Se você olhar O acabamento do plástico Até mesmo De uma lander 2018 Quando foi a mudança Quando tiraram A Teneré Até as landers Antigas Olha o acabamento Do plástico Para uma lander Atual É vagabundo É vagabundo Hoje as motos Da Yamaha Quebram muito mais fácil Do que antes O acabamento Das motos É feito de qualquer jeito A Yamaha Não liga Então acabou Acabou Hoje a Yamaha Está mais preocupada Em lançar a moto Da Disney E da Marvel Do que de realmente Olhar para a qualidade Do produto E falar assim Não, a gente não pode A gente não pode ser Uma marca Com qualidade baixa E aí eu faço Eu vou remeter A Yamaha musical Conversa com um músico Um músico Pergunta para o músico O que ele acha De um instrumento musical Da Yamaha Se ele vai dizer Que é porcaria Ele não vai dizer Que é porcaria Ele não vai dizer Que é porcaria Porque não existe Instrumento musical Da Yamaha Porcaria Não tem galera Hoje Hoje Nos tempos de hoje Estou falando lá atrás Hoje Já Pelo menos Mota aí De 5 anos para cá Mesmo tempo aí De Se bem que as motos Pioraram de 3 anos para cá Mas De 5 anos para cá Me pergunta para um músico Se o O instrumento da Yamaha É vagabundo É porcaria Nenhum 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 vai dizer Isso Músico bom Mesmo Músico que conhece O instrumento Yamaha Ele não vai dizer Que é porcaria Estou falando de todos Qualquer tipo de instrumento Cordas Teclas Não importa Eletrônico Não importa Sonorização pesada Aí quando você vai Para a moto Cara Que vergonha Será que a Yamaha Está fazendo isso Essa cagada lá fora Também Ou é só no Brasil Queria muito Que os meus Espectadores de Portugal Eu queria muito Porque esse horário Não tem Mas gravado Eu acho que dá Para eles assistirem Eu queria muito Que brasileiros Que moram em Portugal Ou em outras partes do mundo E os nossos patrícios Portugueses Pudessem dar o relato Será que as motos Da Yamaha Lá em Portugal Ou na Europa Ou em outras partes do mundo Também seguem Esse mesmo padrão De qualidade péssima Aqui do Brasil Vamos para o Tom De Portugal Fala Tio Chico Convocou Tio Chico Estamos aqui Bora Tom Saindo para trabalhar agora Agora são 4 horas da manhã Em 30 minutos Bom trabalho Diretamente aqui De Leiria, Portugal Tio Chico Isso foi algo Que eu me Que eu fiquei bastante Revoltado Na verdade Porque Nós temos aqui Alguns eventos Que eles reúnem Todos os fabricantes De motos São eventos bem legais Então tem um evento Aqui em Leiria Chamado Leiria sobre Rodas Que é um negócio Fantástico Você vai ver De Porsche Lamborghini Moto O que você imaginar De motos É uma cidade toda É muito bacana E eu percebi Que as motos Inclusive as motos De baixa cilindrada Da Yamaha Aparece um negócio Assim Um produto prêmio Aqui As motos São excelentes Assim Você pega Você vê Que é um material Que se diferencia De outras chinesas Que estão ali Tem muita marca chinesa Aqui também São motos São meio bonitas Mas você vê O acabamento Da Yamaha Aqui É um negócio E a Honda Também Não é só a Yamaha Não As duas As duas Minárias Do Brasil Aqui Dão um show Mas infelizmente Para brasileiro A gente não vê Obrigado Vilton Direto de Leiria Portugal Ao vivo Aqui São meia noite 39 E para vocês Verem como A Yamaha Ela faz motos Para brasileiros Para vocês Verem o carinho Que a Yamaha Ela tem E ainda tem Enchupador De picolé De chuchu Que me critica Por eu dizer Que a Yamaha É a pior Montadora do Brasil Pelo fato Ela está Na segunda Colocação E ela dá Essa atenção Fabricando motos Ó Né Para você Brasileiro Tá vendo Ainda dizem Que eu sou pago Pela Honda Para falar mal Da Yamaha Que é outra Que também Fazem motos Maravilhosos Para você Brasileiro Aí Tamo bem Tamo bem Tchau 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 Tchau